Eu tô o dia todo, são duas horas da tarde, o dia todo indo de um banco pra outro Resolver problemas, por isso que eu sumi, gente E o dia todo não para de chover, logo no dia que eu tô cheia de coisa pra fazer A vontade que eu tô aqui é de... Tá de boa, velho? Velho Eu quero ir no circo, falaram que ia me levar Tá chovendo, bora pro cinema Falaram que ia me levar pro circo aí Cinema, hoje é melhor que circo Aí tava vindo pro palhaço dar risada e o pingo caindo na cabeça Não Você tinha me prometido que a gente ia pro circo hoje Não, mas não é chuva não, a gente vai pro cinema hoje Tá chovendo, tá chovendo só um pouquinho Não, mas se fizer sol, a gente vai pro circo Tá chovendo só um pouquinho Tá chovendo só um pouco Tá de boa, velho? A roupa na mesma paleta do carro Olha o carro, o carro é verde Tu termina de fazer meu chocolate e sobe? Eu vou colocar o meu saco nessa relativa pra gente assistir Se tu demorar 5 minutos aqui, eu vou descer e vou pegar você Eu vou descer e vou pegar você Cara, olha o que tu tá colocando pra fazer chocolate, cara Fala que esse caralho aqui é quem, cara Vem, é sério, não é óleo que coloca pra fazer chocolate não E é o que, porra? É manteiga, porra Aí, não fica me fazendo de apestelhada não Que eu te conheço, cara Eu te conheço, cara Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Eu sei o que que você gosta Eu sei o que que você gosta Velho, que saudade do carnaval, gente Fica aí o Idum Assistindo o vídeo Oxi Oxi, Du Du Você já sabia que você tava Você tava refletindo, por Deus, eu não sabia O gente, velho Meu Deus Tá refletindo Velho, que saudade de carnaval, meu Deus Se tivesse esse ano, ó Caralho Não é nada de sua conta, cara Não é nada de sua conta Você pode falar o que você quiser Tô cagando Fala aqui na minha cara, cara Tô cagando Tô cagando Falei que tu vai cadar Não me desconcentra Repete que tu vai Tá falando com quem é o telefone E é de sua conta Não tô falando com quem é o telefone Tô cagando Desconcentra, mulher Estou com moral, uma escrota Cara, não se mexe comigo Quando eu tiver falando Tá achando que eu tô na casa Pô, mãe Eu tô falando com o telefone Eu tô falando com o telefone Eu tô pedindo rifa aqui De cinco reais Cinco? Sim Pra quanto? Não sei Cinco pra quanto, menino? Bota de quanto? Você que vai falar aí Bota de três Pra dez mil Aí é maluquice Três reais uma rifa Pra dez mil Três reais É Que aí é baratinho Todo mundo pega É, é, é Quase dado, tá ligado? Para, menino Três reais Três pra dez mil Três pra dez mil O seu Seu dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu paguei o peito Então você quer que eu coloque Uma rifa de três reais Isso Pra dez mil Pra amanhã? Volta aqui pra ver se não cabe Pra hoje Agora Aposta agora Então família Eu vou meter uma rifa aqui De três reais Pra dez mil Reais O rap É, é, é Prova Às